Eu não sabia que só Jesus é o caminho Eu não sabia que só Jesus é a verdade Pois eu pensava que existia outra pessoa Pra interceder com Deus na eternidade Pois eu pensava que existia outra pessoa Pra interceder com Deus na eternidade Eu não sabia que precisava nascer de novo Eu não sabia que tinha de ser transformado Eu confiava em Deus que não tem poder Mas hoje sei que estava sendo enganado Eu confiava em Deus que não tem poder Mas hoje sei que estava sendo enganado Mas glória a Deus Hoje sei quem é o caminho Agora sim Também quem é a verdade Tenho certeza que não existe outra pessoa Quem intercede entre Deus e a humanidade Tenho certeza que não existe outra pessoa Quem intercede entre Deus e a humanidade Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco Ela foi embora, levou as tralhas dela Ela foi embora, levou as tralhas dela Levou o guarda-roupa, levou o cama e a almofada Levou a geladeira, a lavadora e as panelas Ela levou tudo e esqueceu a empregada Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco Saudade me deu da comidinha dela Arroz e feijão estragada, a ficar a pau Peixe frito e carne assada e arroz de cabidela Então a empregada me deu seu bacalhão Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco A empregada é boa, tem bom coração Ela compra frutas e me dá os seus barbelos Com a empregada em casa, não passo fome não Eu como a salada e dou pepino pra ela Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco A empregada é boa, tem bom coração Ela compra frutas e me dá os seus barbelos Com a empregada em casa, não passo fome não Eu como a salada e dou pepino pra ela Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco Ela me deixou, ela fugiu com outro Eu fiquei chorando, mas eu chorei bem pouco